Bom dia, na paz do Senhor, amados. Eu estava dirigindo essa semana, fui ministrar numa igreja numa quarta-feira, e na volta, Deus falou comigo. Enquanto eu dirigia, Deus falou comigo, está na hora de beijar o prato. E nós tínhamos falado sobre chuva de bênção, sobre gratidão, e o Senhor falou certamente assim, está na hora de aprender a beijar o prato. E eu vim com isso pra casa, aí fui tirar um tempo com Deus de oração, do que eu dobrei os joelhos, o Senhor falou comigo, está na hora de beijar o prato. Todas as vezes que dobramos nossos joelhos, ou quando estamos sentados em uma mesa, que nós vamos fazer alguma oração, ou que nós vamos fazer alguma petição a Deus, nós vamos sempre estar pedindo bênçãos. Sempre está pedindo alguma coisa que nós ainda não recebemos. Ou, às vezes, nós já recebemos e não percebemos. Por exemplo, quem que não espera uma chuva de bênção? Vou te falar quem não espera. Quem já acordou pra perceber que já recebeu essa chuva de bênção. Porque quem já recebeu, não tem tempo pra pedir pra receber. Vai ter tempo somente para agradecer. Veja bem, quando você levanta pela manhã, você tem a chuva de bênção de despertar do ar que você respira. Você tem a chuva de bênção do cafezinho preto que você bebeu de manhã. Você tem a chuva de bênção do leite, do chocolate, do pão, da bolacha, do doce. Você tem a bênção da fruta que você pôde desfrutar na mesa com seus filhos pela manhã. Você tem a bênção do almoço, do arroz, do feijão, da salada, da carne. Você tem a bênção do refrigerante, do suco. Você tem a bênção da vestimenta que você escolhe pra colocar. Você tem a bênção de escolher qual tipo de sapato você quer. Você tem a bênção de escolher qual sapato seus filhos vão usar. Você tem a bênção de escolher. É tanto que Deus tem nos enviados que às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, principalmente nós mulheres. Abrimos o nosso guarda-roupa e não sabemos qual roupa colocar. Porque é muita bênção dentro daquele guarda-roupa. Mas nós esquecemos de agradecer. E o Senhor falou comigo e me fez lembrar de uma situação em Moçambique, quando a equipe Kids esteve fazendo evangelismo. Chega lá, nós somos divididos em grupos e vamos cada um pra um canto. E uma das equipes esteve num lugar, num determinado lugar, e conheceu uma garota, uma menina, que estava carregando nas costas o seu irmãozinho. E eles estavam procurando alguma coisa para comer. A equipe encontrou essa menina exatamente na volta dela para casa. E ela tinha encontrado. O que aquela menina encontrou e carregava em suas mãos. Era um rato que ela estaria voltando para casa para preparar para ela e para os irmãos. Foi feito o evangelismo, convidaram ela para voltar no nosso trabalho. E então houve o culto com as crianças, o congresso com as crianças. E como de costume, depois do culto, nós servimos o almoço. Essa menina comeu, pediu mais. Só que já não tinha mais. São muitas crianças, para a glória de Deus. E como a comida para eles é feita na panelona, no chão, a comida sempre vai grudar. E aquilo que grudou no fundo, a equipe foi, raspou o fundo da panela de arroz e deu para essa menina. Lembre-se que ela já tinha comido, mas ela queria mais. Aí ela comeu aquele arroz. Quando ela terminou de comer, ela pegou o prato dela, pratinho de plástico azul. E começou a beijar o prato. Ela beijava o prato e agradecia a Deus por aquela comida. E Deus falou comigo. Está na hora de beijar o prato. Nós não sabemos ser gratos a Deus pelo que nós temos, irmãos. Não nos falta nada. Não falta, não. Você tem vida, você tem braço, você tem perna, você tem condições de correr atrás, você tem condições de buscar. Essa menina, o que ela pôde buscar foi um rato que ela encontrou. Ela poderia não ter encontrado. Mas quando ela recebeu, ela beijava o seu pratinho em gratidão a Deus. Nós, muitas das vezes, agradecemos a Deus. Mas não somos gratos. Agradecer a Deus é dizer Obrigado, Senhor, por este prato. Obrigado por essa comida. Obrigado, Senhor, pelos teus benefícios. Mas gratidão vai muito além de muito obrigado. Muito obrigado é educação. Gratidão. É beijar o prato. Está na hora de aprendermos a beijar o prato em gratidão ao Senhor. Porque nada do que fizemos, nada do que fizemos, vai alcançar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nada do que fizemos a Ele. Nada do que pudemos dar a Ele. É tudo dEle. Foi Ele que nos deu. Nós só vamos estar devolvendo nada, 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 nada. Se compara com os benefícios do Senhor na nossa vida. O que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim? Tudo que eu posso fazer é beijar o prato é beijar o meu prato. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Gratidão pela vida dos meus filhos. pela faculdade da minha filha. Gratidão pela vida do meu esposo, da minha filha, da minha mãe, dos meus avós, que sobreviveram ao Covid, mesmo tendo a saúde tão debilitada. obrigada, Jesus. Obrigada, Pai do Céu. Fique com Deus e medite nessa palavra em nome de Jesus. Você Amém.